Fala galera, beleza? Tranquilo? Galera, hoje vamos começar uma coisa nova aqui, tá? O jogo que foi lançado hoje, chamado Stray Pra viver a vida de um gatinho que se perdeu da família, certo? E vamos passar por longas aventuras, tá? Antes de eu começar o jogo, quero pedir pra vocês já deixar o like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal Beleza, galera? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso combinado? Então vamos lá! Partiu, início Cara, é um jogo que tá no hype da geral, todo mundo tá falando sobre esse jogo Eu vou jogar no controle do Xbox, tá? Então, vamos começar por aqui Cara, esse é um dos jogos mais esperados aí, tá? Quando você pesquisar, é um dos jogos mais hypados que tem aí no momento Então, muita gente tá esperando Esperando pra estreia desse jogo E nós vamos chegando em primeira mão, então Vamos fazer, vamos jogar aí, vamos Seguir do início ao fim a vida desse gatinho aqui É, depois de mais dado, eu acho que vou dar uma mistura na configuração aqui, deixa eu começar Já começou, eu deveria ter visto depois Depois eu vejo isso Beleza, galera? Deixa eu ver se eu consigo mexer na configuração aqui rapidinho Configurações Câmera automática, tá em português, beleza? Ódio legal Vamos colocar em gráficos Pro HD, resolução, colocar em 130, taxa de quadro 60 Ligado Beleza? Em alta, em alta, tudo Tá tudo em alta aqui Beleza? Então, vamos lá Minha filha Minha filha Minha irmãzinha Minha filha Minha filha Legal Legal, galera Dá pra interagir com os irmãos aqui Lembrando que eu tô jogando no PC, tá? Esse jogo tá disponível pra todos os consoles aí, tá? Então, entrar lá e entrar ou baixar, se quiser, aquele que acontece, ele vem lá, a gente consegue ver o download de gráficos E aí, galera Ok, de lado aqui Fazer o resto de rodão A dorzinha, olha aqui Ah, que gato Da hora que eu vou Descobrig 9 Marcos 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 Vou fazer uma websérie desse joguinho aqui, tá galera? Eu não vou latinar, liderar, fazer todas as conquistas, eu só vou começar a campanha do início ao fim. Eu não sei quanto tempo vai demorar a campanha, não sei se é longa, se é curta, nesse meio tempo também vou continuar a campanha do Guardiões da Galáxia, também estamos quase chegando no fim. Vou trazer outras coisas também para o canal, para a galera ir curtindo, é isso aí, Dentro dos muros. O jogo foi divulgado na Summerfest desse ano, o cara passaram todas as informações que tinham nele lá, e depois que passou, cara, foi o jogo mais levado da geral, todo mundo querendo jogar, todo mundo falando, comentando, e hoje, aí, tá na mão aí, vamos... vou curtir essa vida aí, ó, live catch aí. Vamos aí, vamos curtir com meus irmãos, vamos procurar o que tem aqui... a água... deve ter sempre... coisa... não tem nada, vamos ver se... tem bastante coisa escondida no jogo, hein? Eu não vou ficar procurando todos os lugares, porque a ideia não é essa do jogo, né? O que mais é... vivenciar a vida de um gato, aperta B para mirar. Ah, para mirar não, para mirar, né, mano? Nossa, cara, eu li errado... Ah, ali, ó... se eu dar uma meada, ele vai me tirar, ó... legal, posso interagir com todo o cenário, tá, galera? Olha que da hora! Hum, que da hora! legal, mano! Tá legal, mano! legal, olha que da hora que eu vou fazer. Olha só! Olha só! Olha só! Que paisagem, hein? Olha só! Olha só! Tá jogando no controle? Sim! Tá jogando no controle? Tá jogando no controle? Não sei, deve ter muito... deve ter muito enigma, assim, todo aqui, ó... Cara, é gigante! É nada, dá para ter agito em tudo, praticamente, sabe? Que legal, cara! Caraca! Como é ser um gato, né, cara? Beleza, segure a para sequenciar o salto. Ah, aqui tá funcionando o... Vamos conseguindo. Ah, legal. Um tutorialzinho, tá? Início. Vou tentar. Eu tô no vinho, hein? Eu tô no vinho. Mas tem pra ficar. Ah! Vou pegar a água. Eu vou ter que caçar pra sobreviver, velho? Não, né? Já tô chegando aqui. Ah, aqui, aqui. Ah, aqui, aqui. Ó, segure a ENT para observar. Ah, tá se observando antes de pular, ó. Só pelo barulho eu acho que vai dar ruim, hein, mano? Ah, tá enquanto te pesando. Ai, ai, ai. Oh, não, 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 não. Não, 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 não. Oh! Que dó, mano!istorante... Me ajuda, por. Caraca, mano, que triste É, caralho Peraí, do jogo até o final eu vou tentar encontrar minha família, né? Será que eu vou conseguir? Ah, eu tô machucado Oh, eles tão me chamando, cara Ah, adivinha? Ah, o que vai acontecer agora? Que dó, né? Galera Puxa, vida Aqui, tá ligando ali Ih Ah, já tô melhor Nossa, eu peguei muito alto, mano Quero que realmente o gato tenha sete vidas Tadinho Que dó, né? Que dó, né, galera? Puxa, vida Parece que tem bastante coisa secreta, cara Que jogo As imagens desse jogo tá Pô de bola, galera Coisa linda Os jogos, ultimamente, estão cada vez mais perfeitos Com qualidade de imagem É um absurdo Olha só Real, cara Real demais Aqui está o canso Cidade morta Nossa, cara Virado no chão, né? Olha Tudo abandonado Tudo abandonado Tem uma câmera aqui, cara E aí E aí E aí Tem uma câmera aqui, cara Tá Não tem nada Ué 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 Ixi Me roubou, né? Que dó, cara. O gatinho ficou assim nos irmãos. Eu tenho que ir para o chão mesmo? Por que eu tenho que subir, cara? O que é isso, cara? Vamos reto aí, garoto. Vamos ver o que a gente está fazendo. Mais um rebote pelo lado. Vamos ver o pênalti? Vamos ver o pênalti? Vamos ver o pênalti. Que da hora! Columim! Não, não, não! Não, não tem uma coisa que eles me ajudam. Mas, vamos lá! Tem uma coisa que eu não sei. Mas, eu tenho que ver... Eu não sei o que tem! É isso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, que inteligente. Olha a gatinha. Gatinha inteligente. Gatinha inteligente, viu? Porque tem bastante coisa, cara. Thirda, no fogo. Gatinha inteligente. Segura, no fogo. Ah, legal, inteligente, acabamos de quebrar tudo aqui. Nossa, vai estragar todos os RPGs da pessoa, ou do robô, eu vou deitar lá. Tá vendo a seta ali pessoal, tá pedindo pra eu ir pra minha direita, né, eles olhando daí parece minha esquerda. Ah, legal, ele vai indicando o que eu tenho aqui fazendo. Será que eu tenho que pegar esses gatos, esses ratos esquisitos ali? É, sumiu? É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. O que eu tenho aqui? Vamos lá. E aí, pessoal, não tá sendo fácil a vida do nosso amiguinho não, hein? Ixi... Errou! Errou! Eu tenho que correr! Ah, eu vou correr, ah, caramba! Que coisa está aí? Se solta aqui! , Sai, 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 sai! Ai bicho! Nossa cara, tem tantos bichos que dito que isso, é sangue super cara? Carrapato? Vai fora! É pulga aquilo ali cara? O que era aquilo cara? Que coisa esquisita velho! Aquele lugar meia. Que louco! 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 É parou o som? Que louco! Porque meu headset parou de funcionar ali, eu coloquei agora para carregar ali e voltou a funcionar o audio. Então a gente tinha parado mais ou menos aqui né? Então vamos continuar aí com o nosso estilo de vida. Que louco! 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 E pros riqueza! Tem que ficar minha. Tem que minha, pra eu descobrir pra onde eu tenho que ir. Não consigo. Alguma coisa. Caraca, o que que foi isso? Oh, que susto, não! Caraca, mano! Quanto que eu tenho que ir pra cá? Pra quem engano também, cara! Oh, isso aqui tem o pneu, basta! O gatinho esperto é esse, cara? Que gatinho esperto, hein? Cara, que da hora, né, mano? Ah, eu não consigo ir pra lá, tem uns espinhos ali no ar-condicionado. Ah, eu não consigo ir pra lá, tem uns espinhos ali no ar-condicionado. Tem que ir. Tem que ir, não tem nada. Não consigo plantar essa janela. Aqui, aqui, aqui. Tem nada pra lá também, hein? Eu acabei de quebrar mais um vaso. Começou desastrado. Aqui. Nossa, a placa caiu ali, cara. Ainda bem, né? Não vou pra lá, não. Não vou pra lá também. Não, nada. Por que você me olha? Por que você me olha? Parece que estão no biggie, brother. Eita. Ah, não vamos pra lá. Ah, ah! O apartamento Caraca, tá tudo abandonado, né, cara? Vou colocar isso aqui na pia A porta tá fechada Dele ter passado por aqui, ó Encontrou outro lugar? Saudades dos meus irmãos, cara Abri a porta com o código? Será que tem alguma coisa ali? Será que eu consigo ir pra lá? De ar, talvez Tanto que abrir a porta Olha lá, cadê a tomada? O que fazer aqui, galera? O que fazer aqui? Ou é esse? Beleza Não é nesse aqui, mas ficou nesse aqui Ah, tem coisas pela sala Ah O que é o outro? Falta um, mano Não tem nada Não tem nada Onde está o outro? Onde está a outra tomada? Ah, será que está aqui? O que é o outro? Outra tomada Niente Não encontrei nada Não tem nada Ah, miserável Boa noite. O que é isso que eu peguei? O que é isso? 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 O que é o limite? O que é o limite? Lave o inventário, dão friga, acima o inventário. Que legal! Vamos parar por aqui. O que é o código? O terceiro código? Ai caramba, eu quero o código. Tá marcado em algum lugar aqui. Ah, tá ali o código! 3, 7, 4 4 dígitos, 3, 7, 4 3, 7, 4 7 3, 7, 4 8 Mais um número Vamos lá 3, 7, 4 8 Ah moleque Nossa, olha esse lugar Tem elevador lá longe Acho que é importante Eu sei que precisamos subir Ui Que da hora Pô galera Cara, esse jogo aqui É todo de bola Gameplay bem tranquilinho Gamezinho fácil de conduzir Tem uns Conduzinho Legal assim Pra gente Pensar Peraí Peraí Eu lembro Essa sessão Deja ter estado aqui Prometi a alguém que iria até lá Prometi Para quem? O cartão postal O mural O mural Foi pintado A parte dele Aqui tem essa memória Um chegaram aqui Vamos continuar O mural A memória recuperada 10% A memória recuperada 10% A memória recuperada Meu Deus Meu Deus Olha o rato O que é isso cara? Eu vou correr daqui Aqui Sai, sai, sai Nossa Vieram Pular o banco Foi fora A favela Vixe Lupa 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 só um alarme aí E choveu algum correndo pra lá. Pizarro, galera. Tudo fugindo. Vem a água, galera. Não, a galera tá fugindo, eu acho. Eu acho que aconteceu nem aquele raio. Não, não, não. Eu acho que aconteceu nem aquele raio. Você não é o Zui? Estamos familiarizados com a sua espécie, a Guardião. Você é bem-vindo aí na salda, esse que não coma ninguém. Eu acho que eles acharam que eu era aqueles ratos meio cibernéticos ali que estavam correndo ali atrás de mim. Rato cibernético. Fiz perdido, que pesquisa. Esse elevador está fora da operação, todos sabem que é impossível sair desse lugar. Bem, exceto os extra-muros. Não sei se todos que foram. Beleza. Não hesitei me chamar a qualquer hora, estou aqui. Beleza. Você conhece? Não tem problema. Não tem problema. Caraca, mano! Apenas nossos ancestrais conseguem extinguir essas flores. Dizem que agora terminaram o mundo. Para aqui? Eu acho que é para aqui. Eu quero ter alguma coisa. Cara, o jogo deve ser gigante. Eu quero ter muita coisa. Muita coisa. Um caderno estranho com um símbolo nele. Devemos ir visitar aquele tal Momo. Sobre quem o guardião nos contou. Ele é esse. Devemos fazer essas coisas aqui. Venha aqui. Esses círculos de luzes agradam os olhos. Mas quero ver o céu de verdade, Angie. Não tem problema. Vou pegar aqui. Mais uma vez. Vamos lá, gente. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como desenvolver uma inteligência artificial para ser tão criativa quanto um humano real? Vamos sair daqui. Jogo bonitinho e confuso. Jogo bonitinho e confuso. Jogo bonitinho e confuso. Jogo bonitinho e confuso. Eu acho que é melhor a gente ir por cima mesmo das casas. Eu acho que é até onde a gente tem que ir porque tem aqueles bichos cabulosos. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu não sei como sair daqui agora. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. Eu acho que é melhor a gente ir por cima. É isso aí, vamos lá. Ah, por onde eu vi? Ah, por onde eu vi? Ah, cara, eu vou ter que ir por cima mesmo É, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Agora eu estou perdidinho Tem que pegar essas luzes aqui Beleza Beleza, aqui é onde que eu vim Pulei na casa do louco aqui Olha lá o que tem aqui Onde que eu tenho aqui? Não! Droga, não era para eu entrar na casa de novo Ah, acho que havia que ter que passar mesmo para cá Não, cara, aqui os caras não estavam passando Para onde que tem que ir, jovem? Vou pegar a espalda Vou pegar a espalda Vou pegar a espalda Estou andando em círculo Estou andando em círculo Ah! 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 Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei o que fazer Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Eu não sei se a luz está fazendo coisa para cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ele mora lá em cima, galera Vamos fazer o seguinte Tô ficando por aqui Quem gostou, deixa o like Acho que é o primeiro episódio da nossa Gameplay aqui Deixa o like Comenta ali embaixo, compartilha E se inscreva no canal, beleza, galera? Fiquem com Deus até amanhã Ah, não esqueça, hein Vamos dar continuidade no Guardiões da Galáxia Estamos quase chegando no fim Fechou? Falou Fechou Fui